O meu nome é José, sou estudante de 42, há dois anos, tenho 26 anos, tenho um curso de hotelaria que acabei por mudar para dar aqui o ar da minha graça em programação, que eu não tinha bases nenhumas e pronto, neste momento estou a acabar o curso depois de dois anos de trabalho. O meu nome é Rogério, eu sou o CEO da Fidelidade, talvez só fazendo um bocadinho de história, eu trabalho há 14 anos em sumos, antes disso fui consultor, trabalhei numa empresa chamada BCG quando saí da universidade, eu fiz um percurso mais standard, daqueles na área da gestão, tirei licenciatura em economia, depois trabalhei uns anos na consultoria, fiz fazer um MBA e depois voltei para a consultoria e dá uns anos esta parte, depois mudei de várias empresas e estou há 14 anos nos sumos. Mas porquê é que tu vieses para a 42? Eu vim para a 42 porque eu sempre tive curiosidade em aprender algo relacionado com tecnologia, portanto eu tirei um curso de hotelaria, trabalhei em hotelaria até fora de Portugal, em Hong Kong, e um dos principais motivos, que é um bocado infeliz, mas é o Covid, não ajudou na hotelaria, portanto eu não consegui encontrar trabalho, a hotelaria estava a despedir mais do que a contratar e surgiu esta oportunidade a 43 que estava a abrir em Portugal, portanto eu sou um dos alunos iniciais, como a Fidelidade é uma das empresas mecenas das primeiras, e sempre tive este bichinho de programação, vou-me candidatar, ver o que é que é, eu não o conhecia a 42, sequer, e pronto, inscrevi-me, passei os testes online, e depois entrei na piscina, que foi um desafio, e foi um grande desafio, isso era uma coisa que eu nunca tinha feito, que era basicamente por causa de um mês intensivo de programação, principalmente para mim e para muitos colegas meus, que nunca tinham feito programação, não sabiam de nada, é algo que puxa muito e é exaustivo, mas no fim a pessoa até fica, acabou, gostei disso, queria mais, embora essa pessoa fique exausta mentalmente, é muito engraçado, e pronto, agora estou aqui como estudante, a ver se consigo seguir em frente na área de programação, porque é isso que realmente eu quero. Já agora vou picar um bocadinho, isso foi um bocadinho um salto no escuro, não é? Porque de hotelaria para programação ainda vai uma diferençazinha. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, e muitas vezes ainda penso, se eu tivesse este conhecimento de programação, punha o hotel em que eu estava a trabalhar a funcionar x vezes melhor, porque a hotelaria também é uma área que não gosta de mudar, portanto, é assim, e há 20 anos que é assim, e utilizo os temas e programas há 20 anos e não gosto de mudar, porque depois é muito difícil, e eu vi, quando estava a trabalhar, vi isso, e tanto na 42 a fazer aquilo que eu faço, às vezes penso, não é assim tão difícil, era só fazer isto, se eu pudesse, fazia, portanto, é interessante ver as diferenças e ligar áreas diferentes, a programação com a hotelaria, embora não tenha nada a ver, tal como eu disse, tudo tem, a tecnologia tudo tem programação, portanto, tudo dá para juntar. Eu estava a ouvir a conversa do hotel dizer que eles não gostam de fazer coisas diferentes, e é uma coisa super interessante, porque a verdade é que a inovação vem de quando a gente junta tecnologia e pessoas, e é da simbiose das duas, e da vontade de fazer diferente, é que surge a inovação, não é só pela inovação, e não se consegue fazer inovação só com tecnologia e sem as pessoas, e hoje em dia, cada vez mais, quem faz a diferença, naquilo que nós falamos muitas vezes da inovação e da transformação digital, quem faz a diferença são as pessoas, a tecnologia é apenas um meio para atingir um fim, e portanto, claramente, é uma questão de ter este espírito, este driver, este drive de transformação, isso é que faz a diferença no dia a dia, portanto, aí, podes voltar aos hotéis e fazer diferente, se quiser. É verdade, é verdade, é verdade. Mas, falando de transformação digital, e já agora, também, como já falei do Covid, que foi a minha razão para entrar, a fidelidade também teve de se transformar digitalmente durante o Covid. Eu vou ser muito sincero, curiosamente, o Covid não foi, assim, uma barreira tão difícil. Na fidelidade, nós começámos a avançar muito mais a sério naquilo que eu chamaria de transformação digital, ao longo dos últimos 10 anos, e, portanto, fizemos um caminho enorme. E isso faz com que, quando a gente chega agora ao Covid, eu posso-me explicar com mais tarde, mas, quando a gente chega agora ao Covid, o que é que aconteceu? O que aconteceu é que as pessoas foram trabalhar para casa, ponto. Porque os processos de trabalho, claro que foi preciso, foi preciso, as pessoas, as pessoas não funcionam tantos portáteis, foi preciso disponibilizar tecnologia para as pessoas poderem trabalhar em casa, foi preciso abrir um bocadinho os horizontes das pessoas, mais do que a parte tecnológica, abrir a cabeça das pessoas para dizer assim, olhem que isto até funciona. Portanto, a maior evolução foi na cabeça das pessoas, mais do que nos processos. Quando nós começámos a decidir, vamos pôr as pessoas todas em casa, ao fim de duas, três semanas, estava toda a gente em casa. E tudo funcionava, mais coisa, menos coisa. E, portanto, foi relativamente fácil. E a verdade é que, depois do Covid, nada voltou a ser o que era. Foi, não? As pessoas nunca mais voltaram a 100% ao escritório. Pois, agora a minha pergunta a seguir era se as coisas tinham voltado ao normal. Não, as pessoas nunca mais voltaram 100% ao escritório, e, hoje em dia, o caminho que estamos todos a fazer, um caso como sociedade, não é só como infidelidade, é como é que nós conseguimos aqui atingir um equilíbrio adequado. Aproveitando o melhor dos dois mundos, a flexibilidade da pessoa não ter que estar 100% do tempo, mas também os benefícios de estarmos juntos quando faz sentido estarmos juntos. É muito parecido com a 42. Porque a 42 dá essa oportunidade aos alunos, que está aberta 24 horas, dias todas a semana. Portanto, a pessoa pode vir a qualquer altura. Mas, é muito importante também esta relação que nós temos, que eu tenho, que os meus colegas, que os meus colegas têm comigo e com outros, que é estar presente em trabalhos de grupo, também estarmos juntos e não estarmos cada um no seu sítio, que dificulta muito o trabalho, é verdade. Tudo isso é uma coisa que a 42 oferece. E, falando da 42, o que você me pergunta é que é, tendo em conta que a fielidade é das primeiras mecenas da escola, qual foi a razão para escolher ser mecena da 42? Tendo em conta que era uma escola nova, nunca tinha havido em Portugal, o que é que... Olha, não houve uma razão. Houve, de facto, várias razões. Quando apareceu o conceito, quando surgiu esta hipótese da 42, nós olhámos para isto e dissemos, temos aqui um conceito inovador, que aposta num modelo diferente, que aposta na sociedade civil, que aposta nas pessoas. E nós, de certa forma, que hoje em dia olhamos um bocadinho para esta dinâmica de apostar nas pessoas e na sociedade civil, de desenvolver modelos inovadores, que depois, no fim, acho que nós todos, como sociedade, vivemos destas inovações e destas diferenças. Nós achámos que fazia todo o sentido estarmos, desde o primeiro dia, a apostar num conceito completamente, num conceito de aprendizagem que é completamente diferente do anterior, menos tradicional, claro que é preciso mais... As pessoas têm que ser mais autodidatas, têm que aprender mais sozinhas, mas não há professores. Achámos o conceito super interessante e achámos que fazia sentido estarmos perto deste conceito, perceber como é que funcionava, aprender com ele e, portanto, que fazia parte da nossa, quase da nossa missão, enquanto empresa que aposta na sociedade civil, na inovação, em modelos diferentes, fazia sentido para nós estarmos, desde o primeiro dia, envolvidos neste tema. Depois havia uma outra questão pequenina, que não interessa quase nada, que também dava jeito de contratar algumas pessoas. E é interessante, não, mas é interessante, ainda não contratámos nenhuma, porque a maior parte das pessoas não acabou o curso. Portanto, houve muito poucas pessoas ainda, mas vai ser diferente também perceber como é que as pessoas são diferentes ou não são diferentes das outras pessoas que nós também contratamos, com outro tipo de formação e com outras abordagens e por aí fora. Essa diversidade é super enriquecedora e nós, cada vez mais hoje, nos negócios, precisamos de ter perspetivas diferentes, precisamos de ser mais criativos, às vezes até mais irreverentes. E essas perspetivas diferentes que trazem pessoas diferentes, com formações diferentes, com backgroundes diferentes, fazem todo sentido para nós. E nós queremos estar perto, conhecer as pessoas e já agora, também, se conseguirmos atrair algumas para a fidelidade, também dá jeito. É uma coisa que fará muito sentido. É algo que nós, acho que eu falo por todos os alunos, que é agradecer a fidelidade e os mercenários todos. Sem a vossa ajuda, não há nada disto que existia. E isto é uma mentalidade que nós temos desde o início. Sobre sermos diferentes, é também o que a 42 está a tentar fazer, não é? Porque antigamente era, o programador é aquela pessoa que senta numa sala, às curas, como só com a luz do computador na cara, e a fazer programação. Não é. E a 42 tenta mostrar isso até, porque temos de, como não temos professores, temos de ser nós a aprender sozinhos. E uma grande ajuda nossa, é os nossos outros colegas. Portanto, é virar para o lado, perguntar, olha, eu estou aqui preso, consegues-me ajudar aqui? Consigo. Não consigo? Então, vamos os dois pedir ajuda à outra pessoa. e é esse tipo de relação que a 42 traz desde o início, desde a piscina. A forma de trabalhar, cada vez mais, passa por não ter os programadores isolados do mundo. É o contrário. Exato. A gente tem cada vez mais equipas conjuntas, entre pessoas de negócio, equipas ágeis, com pessoas de negócio, e pessoas que fazem programação, que fazem testes, que fazem análise, todos a trabalhar em conjunto. E, portanto, cada vez menos, essa figura mítica do fulano que está fechado em frente, às escuras, em frente ao ecrã a programar, cada vez menos é isso que se passa. Muito pelo contrário. Eu acho que até hoje em dia há uma atividade muito relacional, porque os programas existem para resolver problemas das pessoas. Não são problemas teóricos, alguns serão. Mas, quer dizer, o core da questão é isso, a tecnologia existe. Para as pessoas. Para terminar, gostava então de pedir um conselho ou uma mensagem que daria aos alunos da 42. Eu acho que as pessoas que estão aqui na 42 e que têm sucesso nas 42, acabam por ser um conjunto de pessoas muito selecionado. Pessoas que gostam de desafios, que gostam de aprender coisas novas e que se empenham de uma forma, aliás, se calhar pouco convencional, para atingir os seus objetivos. E isso é algo muito interessante. É algo que, se calhar, até na nossa sociedade não nos fazia mal ter um bocadinho mais deste tipo de energia e deste tipo de abertura para novos desafios e para o eforo. Portanto, acho que as pessoas que cá estão já têm muito disso. Eu acho que o principal mensagem é uma mensagem de estímulo para que acabem o 42, não fiquem pelo caminho, não desistam. Ninguém disse que a 42 era fácil. Porque não é. É difícil. Aliás, é suposto ser difícil e eu acho que é isso que muitas pessoas depois acabam por valorizar. Se fosse me perguntar, em certa altura, uma das coisas que eu valorizo na 42 é ter aqui pessoas. Claro que sim, que vêm de backgrounds diferentes, que têm visões diferentes do mundo. No teu caso, que vieste de hotelaria, que não era uma área à partida, óbvia, para estudar programação e para aprender programação. Claro que isso tem valor, mas o mais importante não é isso. O mais importante é, de facto, as pessoas terem aquele mindset de abraçarem um novo desafio, de demonstrarem que conseguem aprender e de se empinharem a fazer essa diferença. E, portanto, é uma mensagem, sobretudo, de estímulo. Não desistam. Continuem. Porque eu acho que o mundo lá fora vai valorizar muito estes skills que se aprendem aqui e que depois, muitas vezes, nas empresas e fora delas, fazem a diferença. Esperemos que continuem a olhar para nós. E para nós. Isso ainda vamos dizer. Não, claro que sim. Claro que sim. É um gosto enorme. É um gosto enorme ver o caminho que vocês vão fazendo aqui. Obrigado. Tem sido muito divertido ver isso. Obrigado. E estimulante até. À fidelidade e à 40 minutos. À fidelidade e à 40 minutos.